Olha, acho que é um cenário que ainda está em aberto, embora a gente tenha hoje muito claramente colocado, até porque quando a gente observa toda a trajetória das pesquisas sendo realizadas ao longo do tempo, é isso que vinha se colocando. Esses dois candidatos principais, Nunes pela situação, e o Boulos pela oposição como os dois principais, tudo indica que deverão ir esses dois para o segundo turno. É difícil que a gente tenha nessa reta final uma mudança de posições, de modo que um terceiro colocado, no caso do Marçal, chegue ali e acabe tirando um desses dois do segundo turno, ou que a gente tenha um sprint de uma candidatura que venha mais atrás, a da Tabata, por exemplo, consiga também chegar ali. Me parece hoje muito pouco provável esse cenário. Agora, ser pouco provável, ser difícil, não quer dizer que é impossível. A gente tem visto eleições que nos revelam surpresas logo no final. Nós vimos em 2018 a eleição do Witzel no Rio de Janeiro, que ninguém imaginava, o Zema, em Minas Gerais, também foi um candidato que teve um crescimento muito acentuado no final. Há outras eleições em que esse tipo de coisa pode acontecer. Não sei se é o caso dessa eleição em São Paulo, porque o cenário parece que está há algumas semanas já se estabilizando em torno desses números que nós temos agora. Sem que, inclusive, os candidatos tenham grandes variações. Às vezes, numa pesquisa ele oscila para cima, no outro oscila um pouquinho para baixo, às vezes o mesmo candidato se recupera. Você tem pequenas variações que, claro, ainda devem acontecer em alguma medida até a reta final, porque nós ainda temos um certo número de indecisos. E esses indecisos, eles podem rumar para as várias candidaturas. É claro que há também uma tendência, isso historicamente se verifica assim, de que os indecisos se distribuem de maneira relativamente proporcional às intenções de voto que os candidatos já têm. E aí não alteram fundamentalmente o resultado final. Simplesmente aumenta o que cada um vai ter de votos absolutos, mas sequer mudam a posição relativa quando a gente considera os votos válidos. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem uma eleição que está se desenhando para ser mesmo uma eleição entre Boulos e Nunes no segundo turno. Agora, o grande fato dessa eleição, evidentemente, pelo menos até agora, foi a figura do Marçal, que conseguiu tumultuar a campanha, conseguiu tumultuar em particular os debates, acabou pelas suas atitudes ensejando dois episódios de violência, mas aí eu me refiro à violência física, porque no caso da violência verbal e da violência simbólica, ele próprio produziu essa violência desde o seu princípio. Em todos os debates, acusando adversários de coisas absurdas, desde a Tabata, que seria responsável pelo suicídio do pai, até o Boulos, fazendo insinuações de que o Boulos seria um consumidor de cocaína, enfim, de que o da Atenas seria um estuprador, coisas desse tipo. Esse sujeito usou dessa violência verbal e simbólica o tempo inteiro e logo depois, curiosamente, vem bancar o arrependido, aquele que tem lágrimas de crocodilo. A gente viu isso nos pedidos de desculpa que ele fez à Tabata num desses debates. Mas a gente vê também esse jogo ambíguo desse candidato quando o da Atena revela as mensagens que o Marçal teria enviado a ele antes dos debates, tentando fazer um jogo combinado. Uma mensagem que ele diz que se arrependia de ter sido tão duro que o da Atena e no momento seguinte ele é mais duro ainda, desleal mesmo, que é o que acaba culminando no episódio da cadeirada. Então esse cara acabou sendo o grande fato dessa eleição, o fato noticioso, o fato político, acabou mobilizando muito das discussões por conta do inusitado, por conta de ultrapassar qualquer limite do que a gente poderia imaginar que seria minimamente razoável num processo eleitoral. E olha que a gente já teve eleições ainda no passado, eleições duras, debates, até muitas vezes que ultrapassaram ali uma certa fronteira do mínimo de civilidade, com candidatos batendo boca e tudo mais, mas se conseguiu levar isso, quer dizer, Pablo Marçal conseguiu levar isso aos píncaros, quer dizer, a coisa foi realmente para os extertores dessa capacidade de produzir tumulto, porque é um candidato antidemocrático, então ele não está interessado em preservar o processo, e a democracia é antes de mais nada um processo. Esse candidato implode o processo em seu benefício próprio e conseguiu se colocar como uma figura importante, não só na eleição paulistana, mas até de forma nacional, ao ponto de criar aí incômodos para os bolsonaristas, porque poderia vir ocupar o lugar deles lá em cima. O Eduardo Bolsonaro, logo no começo, quando foi comentar essa história, ele já se adiantou dizendo que a direita só tem lugar para um, que é o Bolsonaro, ou seja, passou o recibo de que o Marçal estava ali podendo pegar o lugar. O Tarcísio ficou muito empenhado em apoiar o Nunes e desconstruir o Marçal, depois que viu que o lugarzinho dele, eventualmente reservado para ele ocupar, lá nas eleições de 2026, uma disputa presidencial pela extrema-direita, podia ser também roubado pelo Marçal. Enfim, a gente foi tendo aí uma série de atores desse campo do bolsonarismo, desde os mais dissimulados, com a aparência de mansos, como é o caso do Tarcísio, até os mais raivosos, explícitos, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, todos eles passando o recibo, até que depois recuaram, mas, enfim, ficam nessa lógica de morro e assopro, porque, pelo jeito, temos um ator novo no campo da extrema-direita colocado a partir da eleição paulistana e que vai ficar por aí se nada, por exemplo, houver do ponto de vista da justiça eleitoral o punir pelas transgressões várias que ele cometeu, inclusive impulsionamento pago da sua candidatura ainda na pré-campanha, uma coisa que é claramente vedada pela justiça eleitoral. E aí E aí